Presidente Danilo Maluf, sementinha plantada, fala um pouquinho dessa parceria internacional em nosso clube que eu acho que vai fazer bem para os dois lados. Bom dia, Demar, bom dia a todos. Com certeza, é o intuito da Inter, estar presente aí, não só no nosso clube, em outras escolinhas também. Essa é a primeira sementinha de várias aí, trazer essa molecada aí para dentro e criar esse vínculo com a Inter, né, Demar, que é o mais importante. Eu estava comentando com o André Zaro, só de falar Internacional já desperta o interesse daquele menino que quer ser jogador de futebol. Não tenha dúvida, né, Demar, eles aqui vão, eles fazem a escolinha, jogam um pouquinho, mas você imagina uma visita no estádio lá, ver os profissionais, ver o jogo do Paulistão lá em Loco, dar uma motivada neles, que nessa idade você vai pela motivação, né. Mas aí, vamos seguir aí com o nosso plano, né, de estar uma sementinha em cada lugar aqui, que é uma primeira de várias aí. Estava faltando isso, né, presidente? Ah, com certeza, né, essa molecada faz os nossos olhos brilharem, né, Demar? É o começo de tudo, né. É verdade. Você vê se conseguir tirar da rua para trazer aqui para jogar futebol, né. E o nosso clube aí, é um clube aí, vamos dizer, né, Demar, uma estrutura invejável aqui, né. Talvez até pouco aproveitada e se todos conhecessem o que tem aqui dentro, né, Demar? É verdade. É um custo-benefício maravilhoso aqui, né. Presidente, estou vendo seu semblante bem melhor, menos carregado. Tchau, Paulistão, né. Para de pensar no que já foi, né, presidente? Agora nós estamos negociando o salário da B já, né, Demar? Estão montando o time aí, já tem uma base boa, né. Você viu ontem esses conversados com o Júnior lá. Cara, o trabalho já começou legal, legal, começou bem. O Pedro, o Júnior aí, então, assim, muito conhecimento de jogador. Assim, né, a gente vai vivendo e aprendendo, né, Demar? Estamos aprendendo. Viu, e a gente fala, é tão difícil o Tatinho e a Casagrande aprovar, Aí ele carimbou os dois, viu, presidente? Eu estava indo para São Paulo aquela hora, tive o aniversário ontem, a hora que o Tatinho falou, até eu aumentei um pouco o volume. Não, mas o treinador bem ponderado, né, um estudioso. O jeito de futebol que conhece a fundo qualquer jogador que você pergunta para ele. É, eu falo para vocês aí, né, tem sido um aprendizado para mim, entre erros e acertos aí. Vamos ver se, tomara que a gente acerte. Eu tenho, assim, muita convicção que a decisão foi bem assertiva, Demar. E é difícil um treinador que chega num clube e fala assim, eu quero ficar cinco anos. Isso te chamou atenção também? A escolha do treinador foi muito baseada em tudo que ele já fez nos outros times que ele participou, né, Demar? Você vê que a Luverdense com ele veio numa crescente. Ele me contou a história inteira da Luverdense. Ontem eu vi que ele se esquivou um pouco, mas nós tivemos uma conversa no Limeirão, numa sexta-feira, da 1h às 5h da tarde. Ele contou tudo o que passou na Luverdense, depois no Ipiranga, e depois no Figueirense, que ele acabou saindo porque ele está com um filho pequeno agora, né, cara? E está ficando mais distante da família. E assim, né, ele sofre, né? Está perdendo a infância do filho dele aí, e a esposa dele foi transferida aqui para o Piracicaba. Então? Então tudo, todas as decisões e o destino foi trazendo ele para a Limeira, né? E ele está super feliz, super feliz. E a gente vê que o torcedor aprovou também, que é o mais difícil é convencer o torcedor, porque ninguém conhecia até então o Júnior Rocha. Mas pela entrevista, pela coletiva de imprensa que ele deu, pela matéria que saiu na Gazeta, a gente já vê um otimismo por parte do torcedor. Edmar, nós pesquisamos demais, seu treinador. Aquele dia que eu fui no seu programa, eu saí lá, o Tatinha ficou comigo por mais de uma hora. Ele comentou comigo. Eu estava falando com ele. Tatinha, esse perfil que estão falando não é o perfil que nós vamos trazer. Quando chegou o nome do Júnior, eu olhei e falei, cara, é exatamente o perfil que a gente precisa para a Inter. Não é algo de disputa D, agora vamos montar o time do Paulistão. Era completamente o inverso. E a nossa conversa foi exatamente assim. Vamos montar um time da D que fique em peças para o Paulistão, que já engate uma série D de novo ou C, né, Edmar? E o time vai ser bem forte, cara. O time vai ser bem forte. A gente comentou outra coisa também. Está mais fácil hoje trazer o jogador. Não estou dizendo para a série D, um Paulistão. Porque a Inter paga em dia, está com o nome limpo na praça, uma boa estrutura. Pô, vai para o quinto Paulistão. Não é para qualquer equipe, né? E uma campeã paulista. Tudo isso o jogador leva em conta. Olha, quando acabou o Paulistão, né, os salários do Paulistão eram outros, né? Todos os jogadores me ligaram para agradecer. Ai, que bom. É. Tudo que a gente tratou deu certo. as rescisões, porque eles tinham contrato até depois da janela, né, Edmar? Nós fizemos as rescisões exatamente como foi combinado com eles. Os dias trabalhados, tudo certinho. Todo mundo assinou, tudo certinho. Então, o que acontece hoje com o WhatsApp, com os grupos de jogadores e treinadores, eles se conversam, né? Eles não têm nem dúvida. Isso. Mas a gente preza pelo que é certo, né, Edmar? Também, acho que a gente nunca quer ficar devendo para ninguém, né, Edmar? Mas hoje, assim, é um passo muito importante na história da Inter. Eu acho que é um treinador que pode ter raiz aqui, que pode ser que o Danilo até daqui a dois anos saia, saia aí da presidência, o outro assuma e o treinador vai ficando. Quanto ao Limeirão, existe a preocupação, Danilo? Você falou que em breve vai ter uma nova inspeção. Você teme pelo fato de não poder jogar em casa ou isso não passa na sua cabeça? Não, não está passando, porque ontem começou o aterro daquele buraco da frente. Isso. Conversando lá com os engenheiros da Romarelo, muito prestativos, aí mais uma vez, né, Edmar? Do Roberto. Eu creio que em mais dez dias aquele buraco da frente está tampado, porque ali só era um entupimento, né? Ali não afetou as galerias ali, né? Só era um entupimento. que ontem até eles estavam terminando de tirar o rachão que estava na tubulação ainda. Eu tenho total convicção que não vai ter problema nenhum. Agora, o que nós vamos fazer? Aquela entrada do fundo continua interditada, né, Edmar? Ali parece que o problema é mais sério. Mas o estacionamento da frente, a entrada do Limeirão pela frente, a entrada do visitante. Ontem nós tínhamos reunião com o Capitão Costa também. Muito, muito prestativo, sensato. Ele entendeu o que aconteceu no Limeirão. Eu, assim, da parte hoje da polícia, bombeiro, defesa civil, problema nenhum. Parece que essa semana vem de novo aquela inspeção que o C estava no dia do gramado, engenheiro agrônomo da federação. Ele volta com o engenheiro Vela na semana agora. E o Limeirão está melhor do que estava aquele dia. Falamos no Rato sobre isso. O gramado é impecável. Então, eu, assim, tenho total convicção que o Limeirão hoje apresenta condição melhor que 99% dos estados da Série D. Perfeito. Para completar sobre a base do trabalho que vem sendo realizado pelo Denis Augusto, olha só as maritacas aqui. Ô Danilo, três amistosos já realizados, um trabalho forte. O que você tem a dizer aí desse início do Denis Augusto na Inter? Era o que a gente queria, né? Um trabalho que começasse com uma base mais forte, mais, vamos dizer, um negócio mais estruturado, né, Edmar? Hoje a gente está um pouco mais estruturado do que estava no passado, mas o Denis precisa de tempo para trabalhar. Então, ele está com a comissão dele, são pessoas muito prestativas também, tem nos agradado bastante. Mas a gente sabe que o time não se monta do dia para a noite, né, Edmar? Eu tenho visto os treinamentos, tenho visto os jogos treinos, já aparentam uma melhora de entrosamento. Eles vão estar estreando agora já no Paulista Sub-20, mas é o início de um trabalho. O Denis precisa aí ter uma continuidade também. Se a gente conseguir criar na Inter uma estabilidade e mostrar para o profissional que ele tem total respaldo para pôr as ideias dele em prática, é assim, aí a gente não fica mais se preocupando em monta, desmonta, monta, desmonta, né, Edmar? Cria uma base, estrutura ela e acho que daí a famosa semente você colhe depois, né? Vamos esperar aí nossos dois anos aí. E sobre a Copa Paulista, já decidiu se será com Sub-20 ou com o profissional? Essa era a dúvida até do Júnior Rocha, né? É a pergunta ingrata, né? Se o Sub-20 começa, pega de cara um Guarani titular, um Santos, é óbvio que a gente não pode cobrar dos meninos, né, Edmar? A ideia era a seguinte, conversando com o Dr. Tarcha, com o Gilvan da GS, começaria com o Sub-20. Se acaso a gente perceber que não estamos conseguindo competir, aí tem que pôr aí cinco ou seis peças profissionais. Eu acho que o Sub-20, ele tem meninos ali promissores, mas quando você joga contra o profissional de um Guarani, vai valendo vaga em Copa do Brasil, né, Edmar? Um Santos que vem... É, ele não pode cobrar muito eles, mas a ideia inicial era dar minutagem para esses meninos, porque o Paulista Sub-20, ele é curto, né? Depois ele passava o segundo semestre sem jogos. Se eles fizessem a Copa Paulista, é óbvio que na Copa São Paulo, eles estariam com uma cancha, né, com uma bem maior, né? Se o torcedor entender isso e também nós entendermos isso, que é para dar minutagem para eles, eu acho que tem tudo para no próximo ano a gente colher mais frutos ainda. Danilo, muito obrigado por essa entrevista, parabéns por essa parceria com o nosso clube, parabéns pelo que tem feito, por manter a Inter na 1, principalmente, honrar todos os compromissos e você continuar sendo o presidente mais elogiado dos últimos tempos. Um abraço, viu Danilo? Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado.